. Dentro de poucos minutos a votação será encerrada. Uma eleição fantástica para vereadores e prefeitos. O Brasil mostra que evoluiu muito em relação a três, quatro anos atrás, quando o nosso presidente queria decidir a eleição com bloqueios de estradas, caminhoneiros, com militares. Foi um período terrível aquele, triste, lamentável. O Brasil poderia ter evitado isso, o povo brasileiro. Mas aconteceu. A mídia pessoal do presidente era muito forte. E os grandes proprietários, a classe média mais alienada, tudo, viu nele a hipótese de um ditador. Então nós terminamos o domingo, hoje dia 6, se não me engano, primeiro turno das eleições municipais no Brasil, com muita alegria. Parabéns ao nosso povo. Parabéns ao nosso povo. Parabéns ao nosso povo. Parabéns ao nosso povo.